Gente, vai lá na minha festa, Thales. Ó, com esse cupom, tem 20% de desconto, tá? Você quer ir na minha festa? Vai, viado. Vai lá na minha festa, tá? Vai ser maravilhosa. Festa tonight, festinha tonight. Quer ir? Vai mesmo? Então tá. Vou dar VIP pra você. Tá? Aparece lá na festa, viado. É sua esposa? É sua namorada? Não, então não tem problema, não. Vai lá que vai ser maravilhosa essa festa, tá? Você vai adorar. Pega tudo pra você logo, ó. Leva quem você quiser. Tá fazendo o que hoje, Jabulani? O que foi o Invocação do Mal? Me deixa. Tô divulgando a festa. Tô fazendo aqui um boca a boca maravilhoso com ele. Então nós vamos trocar de lugar, porque eu sei usar minha boca melhor que você. Não, não, não. Sai daqui, Tereza. Ai! Que dia, Tereza. Que dia, Tereza. Que dia, Tereza. Que dia, Tereza. Tá bom. Clam. 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 Ai, Dante, Clam. Que merbulha que... Anda logo. Vem pra cá, Pokémon. Anda. Vem. Pokémon, passa. Tá. Não vai assustar as pessoas. Vão até emitir um alerta de Godzilla. Anda. Anda. Tem a maior inveja. Passa. Ele tava com o yakut dele quase movimentando. Bom, vamos nessa? Vamos agitar as coisas da festa? Gira o palco, por gentileza. Oladona, Oladona, Oladona. Oladona. Gigi. Mó marida, Oladona, sentada na esquina, esperando tu passar. Às dez horas da matina, com o esquema todo armado, esperando tu chegar. Pra dançar o seu corão, pra dançar o seu corão. Bom, a gente já tem tudo na festa, né? Tudo certo. Tem celebridades, Thales confirmou presença, já distribui as filipetas. Temos segurança? Tereza Tiziou a própria segurança. Não, amor. Mas aqui, Maia, as pessoas não sabem que você é poderosa lá no Rio, entendeu? Quem te falou? Meu marido fina Tiziou a Internacional, meu amor. Ele é conhecido na Colômbia, lindo, tá? A máfia se inspira nele. O que mais a gente precisa? A gente precisa de um bar poderoso, porque a festa vai ser open bar, com certeza. Então eu vou pedir litrão e cachaça. Não. Isso aqui não é baile da gaiola, não, Tereza. Tem que ter o que? Uma pinta colada, um sex on the bicha, entendeu? Batida de neca nervosa, de neca flamejante. Então vamos de corote. Ai, gente! O que que foi? Tropecei aqui na sua cafonice. Bicha ridícula. Deixa que eu vou ligar pra fazer o pedido. Liga. Hello! Hey, Tereza, Tiziou. I am... Pede gin artesanal. Gin amersanal. E um barco de sushi gigante, família. Um barco de xixi gigante. Sushi, Tereza. Xixi. Sushi. Ele entendeu. How much? Yes. Get where you go. Yeah. Ferdinando, ele não tá atendendo a minha igreja. Tenta, tenta em espanhol. Tenta em espanhol porque ele deve ser latino. Ok. Espanhol. Espanhol fala. Rola que tal? Aqui, meu irmão, eu vou falar pra tu o que eu quero. Quero litro, eu quero bebida. Me dá isso aqui, Tereza. Deixa eu falar com ele. Porque eu sei falar inglês. Decorou um maletinho de música e diz que fala inglês. Claro que não, eu falo. Gente! Para de gritar! Stop screaming! Oxuawa! Latimar Baixo que Ferdinando tá resolvendo um problema no telefone. Vai, fala aí. Você tá de brincation com a minha face? Não é possível isso, cara. Eu só quero um sushi tamanho gigante. Gente, tá falando que só tem hot dog e eu não quero. Hot dog, cara. Não! Fala aqui com ele, por favor, Jéssica, que ele não tá entendendo o meu sotaque britânico. E ó, gente, vou sair, tá? E deixei a audiência aqui, hein? Quero ver manter. Aqui! Aqui! Bora manter! Bora manter! Bora manter! O que você quer pedir? Pede pra ele. Uma tábua de xixi gigante. Japonês. Sim, entendi. Tábua de xixi. Um... Quero... Crote. Um latão, um litrão. A caixa dessas coisas. Bebida. Please, can you send us 10 bottles of gin plus 10 bottles of tonic and a large sushi boat. Yeah, and uh... Do you have a boia de flamingo? Hidratante? And uh... Champagne? Ok, so... É o que que é? Wait a minute. Você tá fazendo o pedido do que eu não pedi? Que isso, Terezinha? Se vier coisa a mais, eu tô que vai pagar. Que isso? Você tirou isso, Terezinha? Eu entendi muito bem o que você quer. Eu tô traduzindo aqui, pedindo ele. A gente falou a palavra pequena e a tradução só a palavra grande? Em inglês é diferente. Tem muito mais palavras no vocabulário. Ah... Wait a minute. Ah, vai pagar como? Pergunta se pode ser com o corpo, com o sexo. It's cash. Não, não é com cash, é não. É com dinheiro. Eu sou gay de ti, verdade. Eu acredito de mentira. Só me faço de bobo pra chuzar. Gay de ti, verdade.